Anjo Azul Estante de você Oh meu Deus Que seria Não ter você na minha vida Mas que o céu E as estrelas Assim vejo você Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida é tu Tu Anjo Azul Quem sou eu Se me faltar na vida é tu És a minha Fantasia Meu mundo é sempre tu Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá a vida é tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida é tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sou da minha vida é tu Quem me faz sofrer é tu Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Minha estrada é tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz sofrer é tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz sonhar é tu O sol da minha vida és tu Quem me faz feliz Sempre tu Quem me dá amor Sempre tu Quem me faz sonhar Sempre tu O sol da minha vida és tu O sol da minha vida és tu